Fala galera, beleza? A FeckLever aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, estamos aqui para mostrar um negócio que o pessoal tem dúvida, né? Como melhorar a sua arma, né? Estou aqui com a minha arma do level 50, Cavaleiro, que é uma Mace. Eu vou tentar deixar a lado do nível 1 para o nível 2. Eu vou mostrar aqui, ó. Vem aqui na Hammer, né? Tem alguns ferreiros que dá. O de lá eu não consegui alterar, e nem o de Walken Door, tá? O único que, se eu não me engano, está dando para fazer é de Doncaster, Porto Raccoon, se eu não me engano. E também o de East Grove deve também estar fazendo para melhorar. Pode ser que também, lá em cima, na cidade dos Centauros, também dá para melhorar, tá bom? Vamos lá. Você vai vir aqui, segunda mensagem e a última mensagem que ela pede ali. A terceira, né? Segunda e a terceira mensagem. Aqui, você vai jogar a sua arma, ele vai ver os itens que você precisa. Para mim, deixar pela mais 2, eu preciso de 4 barras de ferro, 15 tecido translúcido, uma pedra de polimento nível 3, beleza? Eu vou gastar 8K220 para deixar, né? Para usar. Aqui, as taxas de sucesso são 37%, 37.5% de chance de dar sucesso. E aqui, a esquerda, galera, tem um martelinho, né? Acabei comprando para vocês verem, tá ligado? Como funciona. Vou jogar aqui o martelinho. Foi para 41,25%. Se eu colocar 2, deixa eu ver. Foi para 43%. Se eu colocar 3, foi para 47.5%. Então, cada martelinho, você pode juntar até 100 martelinhos desses, para poder estar dando uma chance maior para você melhorar a sua arma, tá? Então, me desejem sorte. Espero que tudo do certo. Só bora, galera, vai. Aê, caramba, boa, galera, boa. Deixa eu ver ela mais bolada. 632. Eita, porra. Aí sim, galera, aí sim. Aí tá God. Agora o bichinho vai bater, hein? Então, esse daí foi o sistema de melhorar a arma, beleza, galera? Eu vou finalizar o vídeo aqui. Muito obrigado mesmo a todos que assistiram. Deixa o gostei para fortalecer o canal. Se inscreva aí se você não é inscrito. E é nóis, galera. Também não se esqueça, não perca as lives do canal, beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu, falou e fui!